Olá, tudo bem? Então, esse vídeo é para mostrar a vocês como tornar o seu Motorola G14 ultra rápido. Vamos lá, gente. Para começar, vocês vão clicar em configurações. De configurações, vocês vão selecionar a acessibilidade. Em acessibilidade, tela, que já vai ter aqui aberta já. Você vai clicar em cor e movimento. Em cor e movimento, você vai clicar em remover animações. No meu já estava clicado, porque o meu já estava clicado. Mas quando vier para você o celular novo, ou dificilmente quem vai ter ideia de fazer isso, você vai fazer isso, gente. É só clicar, ativar, reduzir o movimento da tela. E o que isso faz, gente? Faz com que você, ao abrir um aplicativo, ele abra imediatamente. Ele não demora. Não tem aquela demora habitual que tem se você não tivesse marcado isso, tá? Ele fica muito rápido, porque reduz muito os movimentos de tela, tá? De mudança da tela. Então, você consegue fazer com que ele se torne muito rápido. Eu espero que vocês tenham gostado. Para nós...